Um pão delicioso, com a massa econômica, bem fácil de fazer, que fica supimpa, fofo demais da conta. Na batedeira eu vou colocar meio litro de leite morno, 20 gramas de fermento biológico seco, 3 ovos em temperatura ambiente, 4 colheres de sopa de açúcar, 150 ml de óleo. Vou bater por pelo menos 2 minutos. Coloco uma colher de chá de sal, 1 kg de farinha de trigo sem fermento, ligo a batedeira e vou adicionando ela aos poucos. Quando começar a pesar eu vou trocar o batedor. A batedeira começou a fazer bagunça, eu vou colocar a tampa. Retirei a tampa, agora eu vou deixar batendo em velocidade média por 8 minutos, pra essa massa ficar bem sovadinha. Tô preparando na batedeira, mas só pode ser preparada a mão também. E aí você sova 10 minutinhos até ficar uma massa lisa. Massa já bem batida, olha como é que ela deve ficar. Ela estica. E ó, posso puxar que ela praticamente não tá grudando na minha mão. Coloquei um pouco de farinha na bancada. E aí eu transfiro a massa pra cá. Olha como a massa tá linda, gente. Com a ajuda de um rolo eu vou abrir essa massa. Se você for sovar a mão, o ponto da massa é esse aqui, ó. Massa bem macia, né? Bem macia, você vê que ela não tá grudando. Ela gruda um pouquinho só na mão, pode deixar ela totalmente seca também, senão seu pão fica pesadão. Aqui em uma vasilhinha eu vou misturar o recheio. Tem uma xícara de frutas cristalizadas, uma xícara de uva passas e meia xícara de chocolate em gotas. Gente, não tem como se for ficar ruim não, hein? Esse pão é pra qualquer época aí. Depois de misturado, eu vou espalhar no meio da minha massa que já está aberta. Por toda ela, sim mesmo? Por toda ela. Que top! Se quiser rechear com outra coisa, doce, pode? Pode, pode brigadeiro, pode beijinho, pode Nutella, goiabada. Gente, fique à vontade pra rechear o seu pão aí. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou puxando as bolas e vou enrolar assim. Ah, muito fácil. Muito fácil. Pode dar uma pressionada. Dá uma puxadinha assim, ó. Ó, dou uma esticada pra ele aumentar mais ainda o comprimento, porque eu vou partir agora em três partes. Parou, 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 parou. Que barulho é esse aí, tá? O ajudante. Ih, hi, hi. Ô, Caio. Nossa ajudante, ele tá na parte de casa. Então vamos continuar a receita aqui, que o barulhinho tá com. Bora. Aqui, ó, vou partir. Aqui, dando no meio. Vamos tentar partir por igual? Aí, mais ou menos. Aqui, mais ou menos? Ó, partir. E aqui? Vou um pouco mais pro meio. Mais pra cá? É, aí é só. Aí é assim? Uhum. Partir também. E aí cada uma estico novamente mais um pouco. Certo. Aqui você pode já fechar, ó. As pontinhas. As pontinhas. Que você cortou. Beleza. Exatamente. Uhum. Bem. Certo. Esticou. Fechou. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou unir os três aqui. Correto. Uniu. Dou uma esticada. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Um pra lá. Um pra cá. Puxou. Estica novamente. E vou fazendo a trança aqui. Certo. Esticou. Mamãe. Mamãe. Esticou. Olha que pãozão grande. Sim. Vamos unir bastante a ponta. E dar mais uma esticada nesse pão. Pego meu pão aqui da bancada. Já tem uma forma untada e enfarinhada. Vou colocar aqui. Dar mais uma ajeitada nele pra ficar bonitão. Cobrir com o pão e deixar crescer até dobrar de volume. Uau. Olha o quanto esse pão tá bonitão de grande, gente. Se quiser pode fazer dois pães desse com essa quantidade de massa. É porque eu queria um pão bem grandão e eu fiz um só. Estou pincelando aqui em cima uma gema de ovo batida. Vou pegar aqui mais um pouquinho da misturinha do recheio e ir colocando aqui, ó. Pode dar uma pressionada pra grudar na massa. Com o forno já pré-aquecido a 180 graus, vou assar por 30 minutos. Pãozão lindo, dourado e cheiroso. Vou esperar esfriar pra eu abrir e cortar aquele pedaço, gente. Pra gente ver a textura dessa massa. Posso pegar e tirar da forma. Olha que coisa bela, real, ó. Tô lindo. E aí posso abrir assim mesmo? Vamos lá. Olha. Uau, que perfeição, gente. Um pedacinho pra experimentar. Olha essa massa. Que massa fofa. E o sabor. Simplesmente espetacular. Vale muito fazer essa receita em qualquer época do ano. Sobrou ingredientes da ceia de Natal. Se não quiser fazer com toda essa mistura, pode escolher o recheio. A sua preferência, que combina com essa massa, que ela é mais doce. Compartilhe com todo mundo, porque a tarde vai ficar se delicioso até acabar. Eu não posso fazer com toda essa mistura. Então... Um... Um... ... Um... 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 Tchau.